O que é o Vasco e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Journey, a jornada com o grande Alex Hunter. No último episódio fizemos mais um jogo contra os 8 Caps, onde acabámos por ganhar, onde o Alex Hunter não fez grande jogo, acabámos por sair e depois o resultado fomos ver e acabámos por ganhar por 2-0, portanto marcaram ali 2 golos em menos de 10 minutos. E foi também no episódio anterior que a mãe do Alex Hunter parece que veio para os Estados Unidos para poder estar com o filho e acompanhá-lo. Para este episódio vamos jogar agora contra os Chicago Fires, portanto siga! Hoje parece que está a chover, neste jogo contra o Chicago Fire. Aqui vem ele, o grande Alex Hunter. Espero que hoje faças um jogo bom, caraças. Espero que hoje faças um jogo bom, caraças. Já há dois jogos, pá, que não ganharam o último jogo, né? É, mas o Alex Hunter não foi ele o responsável pela vitória. Bem, ele é um fome bom, porque quando ele pega a bola, ele só não sabe o que vai acontecer. Então vamos lá. Aqui avançar. Passa já aqui a bola. O Alex Hunter está com fome de golos e de assistências. E partir isto tudo. Vamos lá. Passa já aqui, caraças. Caraças, preto. Caraças. Filho da mãe, só podia tirar uma bola, pá. Estragaram-me a jogada. Jermaine Jones. Estragaram-me, caraças da jogada. Ih, que defesa. Que defesa. Isso, chuta para fora. É isso. Ashley Cole. Alessandrini. Não vale a pena passar. Não vale a pena passar. O Alex Hunter tem que marcar hoje. Olha aqui. É um gol para o FC Dallas. 18 minutos jogado. 1-0. Muito obrigado. Alan McAnally. Se mantém-nos de idade, como usual. Bora, bora. Isso, bom passo. Isso, boa construção. Golo. Golo. Um já lá está, caraças. Olas. Giovanni dos Santos. Giovanni dos Santos aqui a marcar, caraças. Boa jogada. Tudo sobre concentração. A gente tem que ter um estresse. Vamos lá. Excelente jogada. Agora só falta um golito do Alex Hunter. Interessante. De novo, de Alan McAnally. Obrigado, Alan. Atacando bem aqui. Bora, bora, bora. Isso. Aqui é o Hunter. Bora, siga. Para a frente. Vem. Hunter. Bem, eles têm um corno. E é canto. Não é mais tempo passado. Acho que tinham marcado. tempo de divertir. Hunter. Houve um gol. O que foi? Foi bem. Foi bem. Sim, acho que não é o mais fácil. Mas foi um bom. Caraca. Hoje estou com fome de gol. Estou com fome. Por favor, de outro lado, Alan McAnally. É um gol para a Colômbia. 31 minutos. 1-1. Obrigado, Alan. Este é o tipo de pitch. Eu acho que os jogadores atingem a favor, Alan, não é? Eu acho que eles atingem. Sim, porque significa erros dos jogadores. E um pouco de controlo. Caraca, temos de marcar outro. Você está indo? Que é para nos acontecer como naquele jogo. Tivemos a ganhar durante bastante tempo um zero. Foi contra o Toronto. Depois deixámos-nos empatar. Cole e Jones. Hunter. Isso. Siga para a frente. Alex Hunter. É uma boa cruz. Só parcialmente acelerada. Então, ainda há alguns problemas para eles. Alex Hunter. É outra boa cruz. E uma parte clínica do pique. Caraca, pá! Aqui é o Jermaine Jones. Jonathan Dos Santos. Agora ele está procurando suporte. Bora, bora! Caraças! Lá Alex Hunter. Era a porra dessa bola. Deu o golo deles. Deu o golo deles. Estava a pensar que era o golo. Estava mesmo a ver. Estão de marcar outro golo. Estão de marcar outro? Não. Ainda não marcámos nenhum. A equipa já marcou um. Mas... Bora lá. Então, o refereiro está feliz. Os jogadores estão em posição. A segunda parte está em cima. Nós podemos ir para Alan McAnally agora. Para a notícia de um golo. É o terceiro golo para o Toronto FC. 46 minutos de jogação. Você ganhou a bola, caraças! A bola, caraças! Para o ataca no terceiro. Vem! É a nossa! Siga para a frente! Vem! Para o ataca no terceiro. Caraças! Preto, pá! Quero mentir a esta bola, caraças! E se chuta para a frente. E isso será um ataca. Caraças! Penalto! Não aqui, mas onde está Alan McAnally. Alan, o que você tem de nos dizer? É uma penalti para a crew de Columbus. Um pouco de delay, enquanto o refereiro acertou os defendentes. O que você tem de ir para a força? Oh, ele nunca me parecia confiante. Depois do posto. Que chance de perder. Quero ter 3 minutos, por favor. Se resta 2 a 1. Apenas, Alan. Passa! Passa! Isso! Ah, caraças, pá! O Alexander já está todo mamado. O segundo gol para o Vancouver Whitecaps. Foi escorido por Freddy Montero. Um passe de reversa, deixou-o clicar da defesa. E ele não deu erro. 59 minutos de jogo. 2-0. Muito obrigado, Alan McAnally. Como sempre. Marcar o próximo gol. Tentar. Não tenho tido agora muita sorte nestes últimos jogos. Marcar golos. Agora, Johnson. Tive muita sorte. Isso, chuta para fora. Isso é que é preciso. Bora. Bem, bem, bem. Isso, com calma. Passa-te a bola e tu perdes. Bem, bem. Bem, bem. Ai! Era ganda-golo. Era ganda-golo. Foi uma substituição interessante. Em vez de continuar com a forma que eles estão jogando, com a forma que eles estão jogando, com a forma que eles estão jogando na liga, o que eles estão jogando agora. Estão a ver? Isso é que não... Não arrisca aí. Tira, tira, tira. Tira, tira a bola, caraças. Tira a bola, caraças. Tira a bola, caraças. Tira a bola, caraças. O que é que é isso, caraças? Devança para a frente. Ah, caraças. Tira a bola aqui. Que corte. Bora, bora. E há, com caraças, tanta bola que manda à trave e ao poste. Fogo. Com caraças, pá. Desde que estou aqui nos Lagaláxias, já mandei para aí umas três ou quatro. Ó a trave. E ao poste também. Bem, estamos nos últimos golpes do jogo, mas... ainda estamos no chão de nosso sítio aqui. É tão perto. A bola é de Seattle. É o terceiro gol do Vancouver White Cups. Seis minutos permanecem. 3 a 1. Muito obrigado, Alan. Um bom trabalho pelo jogador. Um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Bem, isso é fascinante. E o público me ama. O drama que estamos assistindo aqui. Apenas o jogo e a vencer da equipe de casa. do jogo. Estou cuidadoso de não começar a celebrar muito rápido. E que os jogadores, sentem que eles ganham o jogo. Antes de que eles realmente saíram. Agora eles têm uma chance, nessa parte da parte do jogo. Está bem! Estava a ver, caraças. Fogo. Assistência para os Ardas Olas, estava a ver que a gente ainda fazia o 2-0 Ui, agora assim já estou mais aliviado Já temos um resultado mais seguro E praticamente garantido É bem exardos 2-0 Aos 89 minutos, está feito o resultado Já não conseguem fazer nada agora Está ganho Ah, que defesa Que defesa, caraças 2-0 Podíamos ter marcado agora ali um golito no final, mas pronto É um bom resultado, 2-0 3 pontos importantes Para irmos aos playoffs E agora queria avançar isto, mas isto não me deixa Isto fiz um bom desempenho, só que não marquei o gol Mas daí ia marcar É importante Foi também decisivo Pois, não marquei, mas daí ia marcar Vamos lá avançar O feedback é, olha, é todo positivo o feedback Que belo trabalho, conseguiste a tua quinta assistência da época Excelente visão a descobrir os teus colegas no espaço grande Opa, deixa-me ler Grande capacidade de arma, o teu tempo de entrada foi perfeito E a precisão desse passo em profundidade foi de mestre Uma assistência mais do que merecida Vamos avançar E a tua performance hoje foi particularmente impressionante Lidando por exemplo com um espectacular display I have to give credit to the gaffer His tactics were spot on I just did what he asked me All the same The way you dominated the game was impressive And you deserved to clinch a playoff place today We'll just take it one game at a time, you know But we're ready Congratulations again And good luck in the playoffs Cheers, I appreciate it Bem, pelo visto, acho que parece que já estamos nos playoffs Pela conversa, acho que já estamos nos playoffs Já conseguimos alcançar os playoffs aqui da De tanta liga americana Mais dinheirinho, mais Mais dinheirinho aqui também para Para o valor do Alex Santar Mais seguidores Mais atributos Valor de 78, quase 79 Nada mal O que é que segue a seguir? Eu não vou ver a sua festa amanhã A mesma coisa Deve ser um bom momento Vem se não tiver nenhum plano Não, cara, parece bem Não tenho nada a ver Vem se depois de 6h amanhã A festa deve ter começado por aí Cheers, amigo Ok, cara, legal For a minute there I thought I'd come to the wrong house This place is awesome How did you get all the way out here? Where's your dad? You mean our dad He doesn't exactly know I'm here A little secret Look, I just wanted to give you these Just in case you're not doing anything tomorrow night Kind of a big deal Playing for the national team It's just a friendly But who knows If I play well I could get called out for a competitive game Didn't know you played Yeah, it's in the blood Look, I appreciate this But, um We've got plans Oh Okay I just thought you might want to come along Tell me what you think I mean, how cool would that be? Alex Hunter giving me tips Look, I'm sorry I shouldn't have come here Oh, and for what it's worth Real Madrid would have been lucky to have you Well, parece que a nossa meia-irmã convidou o... A nossa não, aqui não é minha A meia-irmã do Alex Hunter convidou o Hunter para ir ver o jogo dela pela seleção Ahm... Bem Depois disto, vou ficar por aqui Espero que tenhas gostado Não te esqueças de subscrever o canal Dar o like Até uma próxima e... Tchau! Tchau! Tchau!